e no vídeo de hoje vamos continuar desenhando um pato bom primeiro eu copiei a imagem depois eu dei editar agora estou selecionando o tamanho do pincel para cobrir as falhas do desenho em seguida eu dei o cortar depois eu completei a figura com o mesmo pincel no caso ali foi o rio agora eu selecionei a imagem de referência porque assim eu vou ter uma melhor noção de aproximar a cor na verdade de colocar a cor mais próxima possível da figura com a borracha eu venho apagando todo o contorno do desenho onde está fora do fora do no caso do do risco e agora eu completei ali a questão do bico e também apaguei do lado de dentro que na verdade eu apaguei o que estava sobrando deixando apenas o contorno do desenho agora eu peguei o balde e colori a vista dele e agora estou cobrindo todo o corpo com uma cor semelhante porém um amarelo escuro porém um amarelo escuro para dar o melhor sombreamento na hora que for pintar para a água eu coloquei uma cor personalizada que eu achei importante está ressaltando ressaltando mais o o desenho na verdade valoriza mais a imagem e agora eu dei salvar e a gente continua no próximo vídeo no próximo vídeo